Salve rapaziada ligada no Opala na Aveia, aqui é o Murilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vocês estão vendo o Opalão aqui atrás de mim, mas o assunto do vídeo de hoje é outro um negócio muito especial, muito raro, fica aqui depois da vinheta pra vocês verem o que é Então estamos aqui com o Bira, dá um salve Bira E aí, tudo bem? Bom demais? Graças a Deus, Joel Ó, o Bira veio aqui fazer uma visita hoje pra gente, pessoal, olha que joia que ele trouxe aqui pra gente Ô Matheus, você já tinha visto uma dessa, Matheus? Sim, é igual essa não, viu? Uma de perto dessa aqui? Ô, isso aqui é anos 80 e 90 purinho, né, filho? Purinho Nossa, top demais Bom pessoal, o Bira trouxe aí a Tenerê pra fazer a certificação de originalidade aí com a gente e essa moto é, olha aqui, vocês não vão acreditar não, na hora que eu vi aqui, bati o olho O Matheus bateu o olho, acho que era 20, mas não é não, pessoal Ela tem 2.716 km E tá 0 e hoje o Bira vai contar um pouquinho da história dela aí pra vocês, como que ele pegou ela, o que que ela fez Olha aí a plaquinha, já Mercosul, padrãozinho de moto, ficou show de bola Ô Bira, pode chamar de Bira, o Bira Jara, Bira É o Bira Jara, mas todo mundo fala que show de Bira mesmo Conta pra gente aqui a história dessa joia, rapaz Bom, a verdade é o seguinte Nossa, pegada de fundo que ficou bonito, viu? Na verdade, a Tenerê é um sonho de fazer, porque foi a minha primeira moto grande Então eu tinha um sonho de fazer uma moto dessa, pra poder certificar e colocar ela como placa preta, né E eu dei a sorte de achar essa moto em São Paulo Só que ela tava jogada, né É uma moto que foi literalmente abandonada, deixada no tempo mesmo Então eu comprei essa moto em São Paulo e trouxe E eu comprei uma doadora também, né Então antes que eu fui desmanchando a moto, gastei oito meses pra poder fazer Eu fui desmanchando uma moto e colocando tudo original na moto E essa moto tem essa quilometragem porque a pessoa que tinha usou e desistiu da moto e largou ela no canto Não quis andar mais de moto E conta pra nós, Bira, você pagou foi quanto, você falou? Quando eu comprei essa moto, eu comprei ela por oito meses E tem quanto tempo isso? Oito meses Não, que isso, bicho Olha, já pensou se põe uma Tenerê zerinha dessa aqui, seiscentos por oito mil, cara E aí você mesmo restaurou ela, você tava aqui contando Aí eu restaurei, coloquei ela no zero dentro do chassi Aí vem fazendo, desinquei todos os raios, todos os parafusos Olha aí, pessoal, que show de bola, olha Raios em tudo desencado Que filé Consegui o jogo de faixa original Consegui todos os kits de adesivos originais da moto Consegui o código da tinta Tanto da pintura do tanque, quanto da roda também E aí eu restaurei ela cem por cento E os adesivos tem história também São originais, né? É, é, é o canal Olha, precisa ver Originais os adesivos Da onde que vem esses adesivos? De Manaus Manaus? Manaus Na época que era, eu consegui comprar de um senhor que era sócio na época Da fábrica que montava, que ela era montada em Manaus Então eu consegui com ele o retrovisor original Com o escrito original Yamaha Olha aí pra vocês verem que show de bola, pessoal O jogo de faixa Chique E o kit de adesivo Todo original que vem lá no protetor de corrente Olha lá, pessoal E na balança Aqui também Olha que legal, galera Produzido Olha, Yamaha motor da Amazônia Então CNPJ O endereço tudo certinho Produzido no Polo Industrial de Manaus Chique demais a moto, bicho E ela é gostosa de andar, velho? Ela é muito macia Eu tenho outras motos, né? Se você fosse comparar ela com um carro Que carro que ela seria? Assim, ó Pra você pôr em perspectiva Rapaz, uma Opala Ela é uma Opala de andar? Aquele carro macio Aquele carro gostoso de andar Aquele carro macio Que isso, bicho E essa aí não vai pra trilha, então? Essa não vai pra trilha Mas você dá uma voltinha E volta pra flanela Aí sim E aqui Agora eu vou fazer uma pergunta indiscreta Sim Quanto que você gastou Pra restaurar ela nesse padrão No total essa moto pra mim Porque a maioria foi eu mesmo Que fiz essa moto Hoje dá pra mim Por R$22.000 R$22.000 Pra deixar ela nesse padrãozão Nesse padrão Então é, ô Matheus Mais do que uma moto zero Mais do que uma moto zero Muito mais do que uma moto zero Só que ele realizou, né? Aí ele trouxe aqui pra gente Foi o Bruno Nosso vistoriador credenciado Fez a certificação De originalidade dela Fez a vistoria Tudo nos padrões Da federação E presenteou aí Colocou a cereja do bolo aí Pro Bira Poder colocar A placa preta Na tenereia Olha pra você ver Que joia Moto de filme Moto de filme, né Matheus? Então aí, ó Se você tá interessado também Em colocar o seu veículo De coleção É igual a minha caravanzinha Tá lá no fundo De coadjuvante Já é veículo de coleção Já também Você entra aqui, ó No 31-34-23-90-11 Fala com o Matheus Esse rapaz aqui Ele vai te dar toda a atenção E carinho aí Igual ele fez com a tenereia Do Bira Pra deixar aí No certificado de originalidade Fechou, Bira? E você tem alguma coisa pra falar? Alguém que tem uma moto dessa aí Alguma dica Ou alguma coisa específica Pra dizer? Se também precisar Como eu falei Eu tenho a doadora também Caso precise de alguma coisa também Pode entrar em contato comigo Porque às vezes eu tenho alguma coisa E posso auxiliar alguém Qual que é o contato? Bira, fala pra nós É 31-9-8700-5364 Falar com o Birajara E aí, pessoal Vocês gostaram ou não? Deixa aqui nos comentários Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no nosso canal Aí pra mais conteúdo De qualidade E diz aí Vocês curtiram a tenereia 600? Será que funciona? Não, pô, é mesmo, né? Não podia deixar o vídeo acabar Sem esse gostinho Não, vai que ela tá aqui Chegou empurrando ela aqui Você tá doido? Olha, bicho Triscou, pegou Olha, joinha Que joinha, pessoal Ó, tá acabando a gasola, hein? Tá acabando a gasola As motinhas carburadas Joia demais, Bira Obrigado, Bira Eu te agradeço, viu? Obrigado Ó, pessoal Deixa o like aí E comenta da motinha do Bira Vou falar uma vez pra todo mundo E valeu Obrigado 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 Obrigado